Você já imaginou como seria se o mundo ficasse mergulhado em trevas por três dias seguidos? Sem luz, sem eletricidade, sem comunicação, sem nada que pudesse iluminar a escuridão? E se, além disso, você tivesse que enfrentar os horrores que se escondem nas sombras, como demônios, monstros, pragas e fogo do céu? Parece um pesadelo, não é mesmo? Mas, e se eu te dissesse que isso pode acontecer em breve e que está previsto em uma antiga profecia que vem sendo transmitida há séculos por vários santos e místicos da Igreja Católica, você crê? Você estaria preparado? Neste vídeo, vamos revelar tudo o que você precisa saber sobre os três dias de escuridão, a profecia que pode mudar o mundo. Fique atento, pois o que você vai ver a seguir pode ser a sua única chance de sobreviver ao maior desafio da humanidade. Contexto histórico e religioso A profecia dos três dias de escuridão é uma revelação sobrenatural que teria sido concedida por Deus a alguns de seus escolhidos para alertar a humanidade sobre um castigo divino que se aproxima como consequência dos pecados e da apostasia do mundo. Segundo a profecia, antes da segunda vinda de Cristo e do início de uma nova era de paz e justiça, o mundo passará por uma grande tribulação, que culminará com três dias e três noites de escuridão total, durante os quais a maior parte da população será exterminada por forças malignas e cataclismos naturais. Apenas os fiéis que se arrependerem de seus pecados poderão escapar da ira de Deus e ver a luz novamente. A profecia dos três dias de escuridão não é uma invenção moderna, mas sim uma tradição que remonta aos primeiros séculos do cristianismo. Alguns dos primeiros testemunhos que a mencionam são os escritos dos padres da igreja, como São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório Magno e São Beda, que interpretaram algumas passagens bíblicas como o livro do Êxodo, o livro do Apocalipse e os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, como referências aos três dias de escuridão. Por exemplo, em Mateus 24, versículo 29, Jesus diz, Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e as forças do céu serão abaladas. Em Marcos 13, versículos 24 a 25, ele repete, Naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. E em Lucas 21, versículos 25 a 26, ele acrescenta, Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, a angústia e a perplexidade das nações diante do bramido e da agitação do mar, os homens desfalecerão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois as forças dos céus serão abaladas. Essas palavras de Jesus foram entendidas por muitos santos e teólogos como uma profecia dos três dias de escuridão que precederiam o seu retorno glorioso. Ao longo da história, vários místicos e videntes afirmaram ter recebido visões e mensagens sobre os três dias de escuridão, confirmando e detalhando a profecia. Entre eles, podemos citar Santa Hildegarda de Bingen, no século XII, São Vicente Ferrer, no século XIV, Santa Catarina de Sena, no século XIV, São Gaspar de Búfalo, no século XIX, a beata Ana Maria Taigi, no século XIX, a beata Elizabeth Canori Mora, no século XIX, o beato padre Pio de Pietrelcina, no século XX, e a mística francesa Marie-Julie Jareny, no século XX. Esses testemunhos, embora não sejam considerados dogmas de fé pela Igreja Católica, são dignos de respeito e atenção, pois provém de pessoas virtuosas, piedosas e reconhecidas pela sua santidade. Além disso, eles se harmonizam com as Escrituras e com a tradição da Igreja, que sempre ensinou que Deus é misericordioso, mas também justo, e que Ele castiga os pecadores e recompensa os justos. Portanto, não podemos ignorar nem desprezar a profecia dos três dias de escuridão, mas sim nos preparar para ela com oração, penitência e confiança em Deus. Mas quando ela vai acontecer? Quais são os sinais que a antecedem e o que fazer para sobreviver? É o que vamos ver nos próximos blocos. Sinais e datas. Como saber se os três dias de escuridão estão perto de acontecer? Quais são os sinais que devemos observar? E quando eles vão ocorrer? Essas são perguntas que muitos se fazem e que não têm uma resposta fácil ou definitiva. Afinal, a profecia dos três dias de escuridão é um mistério de Deus, que só Ele conhece plenamente. No entanto, alguns dos videntes que receberam a profecia deram algumas pistas e indicações sobre os sinais e as datas que precedem o grande evento. Vamos ver alguns deles. Um dos sinais mais citados é o da grande guerra que envolverá o mundo inteiro e que será a mais terrível e sangrenta da história. Essa guerra seria o início da grande tribulação e seria provocada por uma revolução mundial contra a igreja, a religião e a ordem social. Nessa guerra, haveria perseguições, massacres, apostasias, heresias, blasfêmias, sacrilégios, impiedades e abominações que ofenderiam gravemente a Deus e a sua lei. Essa guerra também seria marcada pela invasão da Europa por um exército muçulmano, liderado por um anticristo que se oporia a Cristo e a sua igreja. Esse anticristo seria um falso profeta que enganaria muitos com seus milagres e prodígios e que exigiria a adoração e a marca da besta em troca de paz e prosperidade. Essa guerra duraria cerca de três anos e meio e terminaria com a vitória dos fiéis sobre o anticristo e seus aliados, com a ajuda de anjos e santos que desceriam do céu para combater. Outro sinal importante é o da grande cruz que aparecerá no céu e que será vista por todos os habitantes da Terra. Essa cruz seria um sinal de esperança para os justos e um sinal de terror para os ímpios. Essa cruz anunciaria a chegada dos três dias de escuridão e seria acompanhada de vozes celestiais que advertiriam a humanidade sobre o que está por vir. Essa cruz permaneceria no céu por sete dias e depois desapareceria. Um terceiro sinal é o do grande terremoto que sacudirá o mundo inteiro e que causará muitos estragos e mortes. Esse terremoto seria o início dos três dias de escuridão e seria seguido de um grande silêncio que envolveria a Terra. Esse terremoto também seria o sinal para acender as velas bentas que seriam a única fonte de luz durante os três dias de escuridão. Essas velas teriam o poder de afastar os demônios e de proteger os fiéis. Essas velas deveriam ser acesas antes do pôr do sol do dia do terremoto e não deveriam ser apagadas até o amanhecer do quarto dia. Um quarto sinal é o do grande milagre que acontecerá no final dos três dias de escuridão e que será a manifestação de Cristo em toda a sua glória e majestade. Esse milagre seria a ressurreição dos justos que morreram durante a tribulação e a transformação dos vivos que sobreviveram aos três dias de escuridão. Esses justos receberiam corpos gloriosos e dons sobrenaturais e seriam arrebatados para o céu, onde veriam a face de Deus e participariam da festa dos eleitos. Esse milagre também seria a purificação da Terra e a renovação da criação, que ficariam livres do pecado e da morte e que receberiam uma nova beleza e harmonia. Esse milagre marcaria o início do reino de Cristo na Terra, que duraria mil anos e que seria caracterizado pela paz, justiça, amor e santidade. Esses são alguns dos sinais e das datas que a profecia dos três dias de escuridão nos revela. Mas será que eles já estão acontecendo? Será que estamos vivendo os tempos finais? Será que os três dias de escuridão estão próximos? É o que vamos analisar no próximo bloco. Análise dos sinais atuais. Depois de conhecer os sinais e as datas que antecedem os três dias de escuridão, surge a pergunta. Será que eles já estão se cumprindo? Será que estamos vivendo os tempos finais? Será que os três dias de escuridão estão próximos? Para responder a essas questões, precisamos olhar para o mundo em que vivemos e ver se ele se encaixa na descrição da profecia. Vamos analisar alguns pontos. O primeiro ponto é o da grande guerra que envolveria o mundo inteiro e que seria provocada por uma revolução mundial contra a igreja, a religião e a ordem social. Será que isso já está acontecendo? Bem, se olharmos para a situação atual, podemos ver que há muitos conflitos e tensões entre as nações que podem escalar para uma guerra global a qualquer momento. Alguns exemplos são a crise nuclear entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, a guerra civil na Síria e no Iraque, a ameaça terrorista do Estado Islâmico e de outros grupos radicais, a disputa territorial entre a China e os seus vizinhos, a instabilidade política na Venezuela e em outros países da América Latina, a crise migratória na Europa e no Oriente Médio e a rivalidade econômica entre as grandes potências mundiais. Além disso, podemos ver que há uma crescente hostilidade contra a igreja, a religião e a ordem social por parte de movimentos que promovem o ateísmo, o materialismo, o feminismo, o aborto, o homossexualismo, a ideologia de gênero, o comunismo, o socialismo, o globalismo e outras ideologias e práticas contrárias à lei natural e à lei divina. Esses movimentos buscam destruir os valores cristãos que sustentam a civilização ocidental e impor uma nova ordem mundial baseada na rebelião contra Deus e na escravidão do homem. Esses movimentos também são responsáveis por perseguições, massacres, apostasias, heresias, blasfêmias, sacrilégios, impiedades e abominações que ofendem gravemente a Deus e a sua igreja e que clamam por vingança do céu. Portanto, podemos concluir que o sinal da grande guerra já está se cumprindo e que estamos vivendo a grande tribulação anunciada pela profecia. O segundo ponto é o da invasão da Europa por um exército muçulmano, liderado por um anticristo que se oporia a Cristo e a sua igreja. Será que isso já está acontecendo? Bem, se olharmos para a situação atual, podemos ver que há uma invasão silenciosa da Europa por milhões de imigrantes muçulmanos que chegam ao continente por diferentes rotas, fugindo da guerra, da pobreza ou da perseguição em seus países de origem. Esses imigrantes, em sua maioria, não se integram à cultura e à sociedade europeias, mas sim formam guetos e enclaves onde praticam a sua religião e a sua lei, sem respeitar as leis e os costumes locais. Alguns deles, inclusive, se envolvem em atos de violência, terrorismo, vandalismo, estupro, pedofilia e outras atividades criminosas que geram medo, ódio, revolta e divisão entre os europeus. Esses imigrantes também são manipulados por líderes políticos, religiosos e econômicos que os usam como instrumentos para desestabilizar e conquistar a Europa, e para implantar uma agenda globalista que visa a destruição da identidade cristã do continente. Esses líderes, por sua vez, podem ser precursores ou colaboradores do anticristo, que seria o chefe supremo dessa invasão muçulmana e que se apresentaria como o messias esperado pelos muçulmanos, o Mahdi. Esse anticristo, segundo a profecia, seria um falso profeta que enganaria muitos com seus milagres e prodígios e que exigiria a adoração e a marca da besta em troca de paz e prosperidade. Esse anticristo, também, seria o inimigo mortal de Cristo e da sua igreja e tentaria exterminar todos os que se opusessem a ele. Portanto, podemos concluir que o sinal da invasão da Europa já está se cumprindo e que estamos diante da iminente aparição do anticristo. O terceiro ponto é o da grande cruz que apareceria no céu e que seria vista por todos os habitantes da Terra. Será que isso já aconteceu? Bem, se olharmos para a situação atual, podemos ver que há alguns fenômenos astronômicos que podem ser interpretados como prelúdios ou símbolos da grande cruz. Alguns exemplos são o eclipse solar total que ocorreu em 21 de agosto de 2017 e que foi visto por milhões de pessoas nos Estados Unidos e em outros países. O alinhamento planetário que ocorreu em 23 de setembro de 2017 e que foi considerado por alguns como A Reprodução da Visão de João no Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 e 2, onde ele diz Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. O cometa Neowise que foi visto em julho de 2020 e que foi o mais brilhante dos últimos 23 anos e o alinhamento de Júpiter e Saturno que ocorreu em 21 de dezembro de 2020 e que foi o mais próximo dos últimos 800 anos. Esses fenômenos, embora não sejam a grande cruz propriamente dita, podem ser sinais de que ela está próxima de aparecer e que devemos ficar atentos ao céu. Além disso, podemos ver que há alguns testemunhos de pessoas que afirmam ter visto ou ouvido a grande cruz ou as vozes celestiais que a acompanham. Esses testemunhos, embora não sejam oficiais nem comprovados, podem ser indícios de que Deus está se comunicando com alguns de seus escolhidos e que está nos preparando para o grande evento. Portanto, podemos concluir que o sinal da grande cruz ainda não se cumpriu, mas que está muito perto de se cumprir e que devemos nos preparar para ele. Em vários estados do país, o terremoto de magnitude 6,0 que atingiu a China em 15 de setembro de 2021 e que afetou mais de 100 mil pessoas, e o terremoto de magnitude 7,5 que atingiu o alarme. Portanto, podemos concluir que o sinal do grande terremoto ainda não se cumpriu, mas que está muito perto de se cumprir e que devemos nos proteger. O quinto ponto é o do grande milagre que aconteceria no final dos três dias de escuridão e que seria a manifestação de Cristo em toda a sua glória e majestade. Será que isso já aconteceu? Bem, se olharmos para a situação atual, podemos ver que há uma esperança e uma ansiedade por parte dos fiéis que aguardam com fé e amor a vinda de Cristo e que se esforçam por viver e testemunhar o seu Evangelho. Esses fiéis, em sua maioria, são poucos e perseguidos, mas são fortes e corajosos e não se deixam abalar pelas provações e tentações do mundo. Esses fiéis também são abençoados por Deus, que lhes concede graças e milagres, que confirmam a sua presença e a sua promessa. Esses fiéis ainda são guiados pelo Espírito Santo, que lhes inspira orações e ações que contribuem para a salvação das almas e para a glorificação de Deus. Esses são alguns dos pontos que podemos analisar para ver se os sinais da profecia dos três dias de escuridão estão se cumprindo ou não. Mas, como já dissemos, a profecia é um mistério de Deus, que só Ele conhece plenamente. Por isso, não podemos afirmar nem negar com certeza quando ou como ela vai acontecer. O que podemos fazer é vigiar e orar, como nos ensinou Jesus, e confiar na sua vontade e na sua misericórdia. Mas, se os três dias de escuridão acontecerem, o que devemos fazer para sobreviver é o que vamos ver no último bloco. Não saia daí. Recomendações para sobreviver Essas recomendações são baseadas nos testemunhos dos místicos e videntes que receberam a profecia e que nos deixaram alguns conselhos e orientações para enfrentar esse grande desafio. Vamos ver quais são eles. A primeira recomendação é a de ter velas bentas em casa e de acendê-las antes do pôr do sol do dia do grande terremoto e de não apagá-las até o amanhecer do quarto dia. Essas velas seriam a única fonte de luz durante os três dias de escuridão e teriam o poder de afastar os demônios e de proteger os fiéis. Essas velas deveriam ser guardadas em um lugar seguro e secreto e deveriam ser usadas apenas para esse fim. Essas velas deveriam ser suficientes para iluminar toda a casa e deveriam ser distribuídas entre os membros da família. A segunda recomendação é a de fechar as portas e janelas da casa e de não olhar para fora durante os três dias de escuridão. Isso seria para evitar ver os horrores que se escondem nas sombras como demônios, monstros, pragas e fogo do céu que tentariam enganar as pessoas. Isso também seria para evitar ser contaminado pelo ar pestilento que invadiria a atmosfera e que causaria doenças e mortes. Isso ainda seria para evitar ser atingido pelos meteoros, raios, trovões e terremotos que abalariam a terra e que causariam destruição e pânico. As portas e janelas deveriam ser seladas com cruz, sal e água benta e deveriam ser cobertas com panos escuros ou cortinas grossas. As portas e janelas deveriam ser abertas apenas no quarto dia, quando a luz do sol voltasse a brilhar e quando se ouvisse a voz de Cristo anunciando o fim dos três dias de escuridão. A terceira recomendação é a de orar e meditar durante os três dias de escuridão e de não se distrair com nada que possa perturbar a comunhão com Deus. Isso seria para fortalecer a fé, a esperança e a caridade dos fiéis e para pedir a misericórdia, o perdão e a proteção de Deus. Isso também seria para louvar e agradecer a Deus por sua bondade, justiça e providência. Isso ainda seria para oferecer a Deus os sofrimentos, as angústias e as tentações que se experimentariam durante os três dias de escuridão e para unir-se aos méritos, às dores e à glória de Cristo. As orações e meditações deveriam ser frequentes, variadas e adaptadas às circunstâncias e às necessidades de cada um. As orações e meditações deveriam ser compartilhadas com os familiares, amigos e vizinhos que estivessem na mesma casa e deveriam ser estendidas aos irmãos e irmãs que estivessem em outras casas. A quarta recomendação é a de ter alimentos e água em casa e de consumi-los com moderação e prudência durante os três dias de escuridão. Isso seria para manter a saúde, a força e a resistência dos fiéis e para evitar a fome, a sede e a fraqueza. Isso também seria para agradecer a Deus pelo dom da vida e pelo sustento que Ele nos dá. Isso ainda seria para compartilhar os bens com os necessitados que estivessem na mesma casa e para socorrer os feridos e os doentes que precisassem de ajuda. Os alimentos e a água deveriam ser naturais, simples e saudáveis e deveriam estar livres de contaminação, deterioração e adulteração. Os alimentos e a água deveriam ser suficientes para alimentar toda a família e deveriam ser distribuídos com equidade e generosidade. A quinta e última recomendação é a de ter confiança e alegria no coração e de não ter medo nem tristeza durante os três dias de escuridão. Isso seria para mostrar a confiança na promessa de Deus que nos disse Isso também seria para mostrar a alegria na esperança de Deus que nos disse Eu vos digo estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa João 15, versículo 11 Isso ainda seria para mostrar o amor a Deus que nos disse Amai ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração de toda a vossa alma de todo o vosso entendimento e de toda a vossa força Marcos 12, versículo 30 A confiança, a alegria e o amor deveriam ser expressos com palavras, gestos e atitudes que honrassem e glorificassem a Deus e que edificassem e consolassem os irmãos A confiança, a alegria e o amor deveriam ser alimentados com a leitura da Bíblia a meditação dos mistérios a contemplação das maravilhas e a imitação das virtudes de Deus A confiança, a alegria e o amor deveriam ser testemunhados com a coragem a paciência, a humildade, a mansidão a bondade, a fidelidade, a pureza a obediência, a gratidão, a misericórdia a paz e a santidade de vida Essas são algumas das recomendações que podemos dar para os fiéis que queiram sobreviver aos três dias de escuridão caso eles aconteçam Mas, como já dissemos a profecia é um mistério de Deus que só ele sabe se vai se cumprir ou não e quando e como vai se cumprir Por isso, o mais importante é estar preparado Se você gostou, por favor deixe o seu like, o seu comentário a sua opinião sincera Se você não gostou, por favor deixe também o seu dislike o seu comentário a sua crítica construtiva e a sua sugestão Se você quer ver mais vídeos como este por favor, se inscreva no nosso canal ative o sininho compartilhe com os seus amigos e familiares e nos ajude a divulgar este conteúdo Um forte abraço e até o próximo vídeo